Alô! Alô! Estão encomendando para o Zé Antônio? Pode descer aqui? Alô, eu não estou me ouvindo. E aí galera, beleza? Estou voltando aqui para o Brasil. Vou mostrar para vocês aí, vou fazer uma surpresa para os meus pais. Eles não sabem que eu estou indo para lá hoje. E loucura aí galera, acho que nem vocês sabiam que eu ia voltar para o Brasil agora. E vou fazer uma surpresa para a minha mãe, vou mostrar aí a reação dela ao ver que eu cheguei lá. E vou fazer uma surpresa para ela aí. Vamos ver aí. Espero que ela não tenha um ataque cardíaco. Valeu galera! Então galera, estou só esperando o meu Uber chegar. Agora são terça-feira, 1h30, 1h40 da tarde. Vou viajar 5 horas de hoje, vou chegar lá às 2 horas da tarde. E vai ser uma viagem longa. Eu vou para Miami. De Miami vou para Guarulhos e Guarulhos vou para Fortaleza. Mas vou fazer uma surpresa para a minha mãe. Eu enganei ela dizendo que só ia ligar para ela amanhã. Só que eu vou chegar lá, bater na porta dela. Vocês vão ver daqui a pouco. Então galera, estou aqui no aeroporto já. Quase na hora de ir embora. Só passei aqui na Starbucks. Comprar um café, saindo de Toronto e indo para Miami. Falei até amanhã, amanhã. Amanhã eu ligo para a senhora. Só que eu vou chegar lá, vou bater na porta. Dona Tonhinha, estou aqui. Cheguei em casa. Pois é, vou aproveitar aí e pode ficar ligado. Vai ter um encontrão aí no próximo final de semana em Fortaleza. Beleza? Se quiser treinar é só chegar. Valeu galera! E aí 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 Galera, estou aqui no aeroporto de Miami. A gente vai só entrar direto aqui no avião que atrasou um pouco o outro voo e daqui vou para Guarulhos e vou esperar um tempinho lá e depois vou para Fortaleza. Falo com vocês depois. E aí E aí galera, estou aqui com o Félix. Acompanha aqui o canal. Me encontrou aqui no aeroporto de Guarulhos, estou indo para Fortaleza e vou postar o vlog aí, vou fazer uma pegadinha aí com a minha mãe. Vai começar a treinar quando aí, Félix? Ixi, rapaz, eu estou treinando já, né? Mas devagarinho a gente vai chegando lá. Massa, beleza, então. Valeu galera, estou aqui em Guarulhos, voltando para Fortaleza. Confesso para vocês aí que deu até. Caiu uma lágrimazinha do rosto aqui quando eu entrei no solo brasileiro. E aí o Félix, o Félix veio falar comigo, trabalha aqui na Latam, na Antigatã, eu acho. O cara vai me ajudar aí, rapaz. Ser youtuber tem seus benefícios também. Olha aí, vai se corrompendo já. Já já estou chegando em Fortaleza, viu? Paz, eu viajo em Londra. Comi quase nada, estou muito cansado, vou ver se ainda vou treinar lá na beira-mar hoje. E estou chegando em casa, vou pegar meu Uber ali e depois vou postar esse vídeo aqui para vocês. Fortaleza, o motorista do Uber, disse que me conhecia, olha aí. E aí moçada, segue o cara aí que o cara é bom, hein? É, treina calisteninha também, cara? Rapaz, vez em quando. É, vez em quando, eu já tentei. E já, com aqueles teus vídeos lá, eu comecei a praticar, sabe? Mas é complicado. Coincidência, velho. Olha aí, voltando para cá e já tem a galera me reconhecendo. Pronto, galera. Chegou a hora agora. Vou imitar o Moção aqui e vou dar um susto aqui na minha mãe. Vamos ver aqui o que é que acontece. Alô? Alô? Estão encomendando para o Zé Antônio? Pode descer aqui? Alô? Não estou me ouvindo. Deu. Deu. Indescreível, é a senhora. Meu filho amado. Meu filho querido. Meu filho amado. Cheguei, cheguei. Sabia que eu estava vindo? Que sonho. Sabia não, não era? A minha mãe aqui. Diga oi para o pessoal aí. Que sonho. Pois é, estou de volta aqui em Fortaleza. Aqui o ginásio de Paulo Sarazate. Bem aqui. Cidade onde eu morei por uns, desde os 15 anos. E estou de volta aí para passar 50 dias. Vou postar bem mais vídeos aí, galera. Vou fazer alguns, alguns aulões aí. E, cara, é muito, é muito estranho. Eu não estou acostumado com isso, né? É muito estranho ser reconhecido, assim. Não estou dizendo que eu estou famoso, super famoso. Mas é uma coisa que não acontecia comigo antes. Quando eu saí do Brasil, o canal estava com cerca de 10 mil inscritos. E agora está com quase 170 mil. E um cara me reconheceu. Como vocês viram aí? O Félix me reconheceu lá em Guarulhos. E o Luiz André, o motorista do Uber, me reconheceu também aqui. E, galera, se você me vê na rua, pode falar comigo. Eu sou um ser humano normal, como qualquer um de vocês. A gente pode tirar uma foto, pode treinar junto. Fico muito feliz por isso. Só não estou muito acostumado com isso. Então, se eu parecer otário, não é porque eu sou otário, não, cara. É porque eu estou sendo surpreendido. Eu estou aprendendo a lidar com isso ainda, beleza? Então é isso aí, galera. Muito feliz por estar de volta. Vou sentir falta de Toronto aí um pouquinho. Mas vou aproveitar também enquanto eu estou aqui. E é isso aí, galera. Vamos lá, vamos lá. Estou há três dias sem treinar. Vou voltar hoje. Comendo muito pouco. Por isso aqui está dando uma trincadinha aí. Mas vou voltar a comer aqui que não gorila, que não cavalo. Como vocês sabem que eu como, né? E aí, alguns episódios vão vir aí. Culinária pega o monstro do Tazan. Pode aguardar. E valeu, galera. Estou muito feliz. Até a próxima. Monstro de feio! Tchau. 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 Tchau.